Bem, 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 bem Mede a piroca Se entra na óculos Mede a piroca Cucuzeta xoxota Cucuzeta xoxota Cucuzeta xoxota Cucuzeta xoxota Cucuzeta xoxota DJ Lua PJ Sem gracinha porra Sem gracinha porra Brota brota É mais uma do que Surgiu a rua carai Fique Madelão Que não tem a porra Que não tem a porra DJ Lua PJ bota 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 Cucuzeta xoxota Bota 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 Se entra na oca o enjo mexe a piroca Se entrar na óculos, o índio mexe a piroca Vem, 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 com cozinha xachota Vem, 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 com cozinha xachota Vem, 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 com cozinha xachota Hey DJ Lua PJ, cê é gracinha porra Cê é gracinha porra E de novo apresenta, bota, bota, bota Bota, 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 bota